Desejamos buscar o próprio Jesus e não apenas os milagres de Jesus Meus irmãos, Pai Jesus, Amor de Maria esteja com todos, hoje é domingo, dia 4 de agosto de 2024 E a reflexão do Evangelho está em João, capítulo 6, versículos de 24 a 35 Nós vimos no domingo passado, na reflexão que nós fizemos, que Jesus multiplica os pães e alimenta aquela multidão, 5 mil pessoas E agora nós vemos aqui que uma multidão procura Jesus, no Evangelho deste domingo E quando enquanto vão perguntar, Rabi, quando chegaste aqui? E olha a resposta de Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais Mas porque comeste e expõe e ficaste satisfeitos Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna E que o Filho do Homem vos dará Veja, irmãos, semana passada uma multidão procura Jesus Desejosos pelo seu ensinamento, pela sua palavra Não estavam preocupados em comer Jesus que sente compaixão daquela multidão E faz aquela multiplicação, aquele milagre da multiplicação dos pães e alimenta aquela multidão Quando nós vemos hoje o que? Uma multidão que procura Jesus Mas já o desejo principal dessa multidão não é o seu ensinamento, a sua palavra Mas é o milagre que ele pode realizar Ou seja, ouviram falar dos milagres e agora procuram Jesus Porque ele realiza milagres, porque ele alimenta a multidão Ou seja, é um povo que está interessado ali nos milagres e não nos ensinamentos de Jesus E olha o que ele vai dizer Esforçai-vos pelo alimento, não pelo alimento que se perde Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna Veja, irmãos, na nossa caminhada aqui Nós vamos experimentar milagres e graças do Senhor Mas nós temos que ter em mente que os milagres, as graças não são um fim Mas um meio que deve nos levar a viver algo maior A viver um verdadeiro encontro com o Senhor que transforma a nossa vida Deve nos levar a desejar ainda mais Conhecer Jesus Conhecer a sua palavra, conhecer o seu ensinamento e viver Nessa graça do ensinamento do Senhor Viver essa verdadeira comunhão com Ele Veja só na sequência Eles vão perguntar Então o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus responde A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou Ou seja, no verdadeiro pão Jesus deu o pão material Mas Ele quer dar o verdadeiro pão Que é Ele próprio Pão da Eucaristia O pão da vida eterna a nós E o que acontece, irmãos? Nós buscamos os milagres Buscamos as graças Mas não buscamos o verdadeiro pão Não buscamos uma verdadeira comunhão com o Senhor Não queremos viver a sua palavra, o seu ensinamento Quem busca Jesus apenas pelos milagres Pelas graças É um mercenário E quantos, gente, que faz isso? Busca quando alcança a graça e vai embora Vai embora da igreja Vai embora, não vive mais a comunhão com o Senhor Então veja bem Deve ser um meio as graças Para que nós possamos acreditar Para que nós possamos viver essa fé verdadeira Para que nós possamos viver a comunhão com o Senhor Viver guiados pela sua palavra Pelo seu ensinamento Portanto, irmãos Muito mais do que nos desgastar com o pão que passa Com as coisas dessa vida Que nós possamos realmente buscar e desejar Uma verdadeira comunhão com o Senhor Que é o pão do céu O pão da vida eterna Um santo e abençoado domingo a você Uma semana abençoada a toda a sua família Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém